e saudações a todos, Shalom, Le Kulekhen, Paz e saudações a todos. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia e Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Excertos, Excertos ou Excertos sobre profecias e as leis dos reis. Aqui de autoria de Moshe Ben Maimon, o grande rabino Moshe Ben Maimon, ou Maimonides, ou Rambam, em seu acróstico Rambam, Rabino Moshe Ben Maimon, ou Maimonides. Este livro é editado e chancelado pela prestigialíssima editora Maia Not, cujo escritório está localizado em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Aqui está Excertos sobre profecia e as leis dos reis, Moshe Ben Maimon, ou Maimonides. Um excelentíssimo livro com tradução da doutora Alice Frank. Aqui está. Agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando outros relevantes, outros importantes, outros interessantes conteúdos. Muito obrigado a todos.